Imagine você parando para comprar um pão numa padaria de bairro. E o padeiro é um dos atores mais talentosos do país. Nós já trabalhamos juntos, viu? Ele tem uma padaria artesanal. É o Milleen Cortaz. Ele é famoso, fez grandes sucessos na TV e no cinema. E ele abre o coração e numa conversa reveladora, conta como conseguiu se livrar das drogas. A frase escrita no portão já diz tudo, né, gente? Pão bom para todo mundo. Foi assim que o ator Milleen Cortaz fez da garagem de casa uma padaria artesanal. Bom, gente, falar desse cara é falar simplesmente de um dos maiores atores da televisão brasileira, do teatro, enfim. Eu estou falando de Milleen Cortaz. E aí, Milleen, beleza? Tudo bem? Rapaz, quando me falaram se Milleen Cortaz está mexendo com pão, ele abriu uma padaria no quintal de casa, mais ou menos. É por aí mesmo? Como é que começou essa história? É por aí. Começou na pandemia, foi o único tempo na minha vida que eu... que eu arrumei um tempo vago para eu poder pensar num outro caminho na minha vida. Desde o início da minha profissão como artista, como ator, eu sempre quis ter alguma coisa minha. E chegou a hora. Seja bem-vinda! A minha companheira experimentou os meus pães durante a pandemia e falou, por que não uma padaria? A padaria é pequena. Lembra as bolangeries francesas, onde a pessoa chega, compra o pão e leva para comer em casa. Quantos pães saem daqui por dia? Eu vendo de quinta a sábado, eles saem mais ou menos por uns 400 pães por semana. Vocês não estão entendendo, eu já cheguei aqui, a padaria dele abre daqui a meia hora. Só que eu já encomendei o pão aqui, porque eu estou com medo de acabar. Porque eu fiquei sabendo que é receita sua. Na verdade, os pães já são todos vendidos. Tem alguns que a gente faz a mais, que a gente bota no balcão para vender, aí o pessoal do prédio da frente vem e toma. Esse aqui é a receita sua? É, eu tenho um pão que é centeio, farinha branca e farinha integral, que eu coloquei algumas coisas a mais. Porque meus pães, eles têm uma história. E vem tudo numa dinastia por parte de mãe. Daqui a pouco, a gente vai degustar essa iguaria, claro. E posso garantir para vocês que os pães do Milim são uma delícia. Olha que coisa mais linda isso aqui. Aliás, além de ator, ele se autodenomina padeiro nas redes sociais. Pois é, Milim Cortaz coloca mesmo a mão na massa. Isso aqui é um pão da casa. É um pão integral, 80% integral, 20% farinha branca. Basta bem leve, fermentação natural. Não tem absolutamente mais nada além de farinha água aqui. Nada. Milim Cortaz é paulistano, filho de pais de origem árabe e italiana. Começou do teatro bem cedo, aos 11 anos. Aos 15, um momento delicado. Foi mandado pela mãe para a Itália para se livrar do vício em cocaína. Como é que o Milim vai parar na Itália, ainda jovem, ainda adolescente? Ah, é um menino criativo que acabou se enfiando num caminho muito curioso para ele, que é o caminho da droga, né? Eu era muito jovem, um adolescente. E a minha mãe resolveu me levar para a Itália, assim. Me jogar na casa da minha tia, me colocar lá, me tirar um pouco desse ambiente. Fui estudar e acabei ficando ator. É engraçado. Eu fui para morar um mês e fiquei quase cinco anos lá. Um momento muito difícil para todo mundo, para minha mãe, para minha família, para mim, para todos. E ela me recebeu de braços abertos lá e me educou durante esses cinco anos. A experiência deixou marcas profundas em Milim. E ele faz questão de mandar um recado para a juventude. Vai no meu conselho de quem já experimentou, já fez, não é nada bom. Eu estou aqui, venci, mas são poucos. Cuidado. Milim fez filmes que marcaram história, como o Carandiru. O que eu falei? Não tem ninguém me esperando lá fora. Eu não tenho pressa de sair. Eu não tenho pressa de sair. Eu não tenho pressa de sair. Se quiser que venha, que eu acabo com a raça de qualquer um aqui. E Tropa de Elite, onde foi o policial corrupto Fábio Barbosa. É, aspira, aqui que você vai trabalhar. Isso aqui que é oficina? É sim, por quê? Algum problema? A Record TV fez novelas e séries que marcaram a teledramaturgia brasileira. Eu não posso reclamar. Sou apaixonado pela Record. O que te chamou mais a atenção desses trabalhos que você fez na Record? Ah, eu fiz alguns trabalhos icônicos lá dentro, assim. Eu tenho uns quatro trabalhos que me chamam, cinco trabalhos que me chamam muita atenção. Eu fiz Chamas da Vida, que foi a melhor novela que eu fiz na minha vida até hoje. Eu só quis ajudar sua filha, né, Lourdes? E eu acabei me lascando. Fiz Terra Prometida, que é uma novela do meu coração. O Caleb é um dos meus personagens, que eu adoro, assim. Um cavaleiro misterioso, Caleb. De amadora prateada. Um cavaleiro mascarado. Ah, também queria ter visto. Com toda essa correria, ufa, deu até fome. Então, bora saborear esse pão com receita do próprio Mili. Leva fubá e alguns outros segredinhos. Olha que coisa mais linda isso aqui. Bonito. Vamos lá experimentar esse pão com a equipe. Rapaz. Pãozinho bom, levinho. Olha isso aqui. Olha os alvéolos. Os alvéolos conseguem... Olha isso aqui. Tem bastante sarraceno, tem bastante boi. Olha isso aqui, olha só a saída do... Olha isso aqui, gente, olha. Olha a elasticidade que dá. Ele tem uma leveza que me surpreende por ser um pão integral. É um pouco forte. Com muitos tipos de trigo, sementes... Você sente um angu nele. Um nozinho. Você sente no fundo. Um no. Nem tem manteiga. Puro mesmo, ele fica bom demais. O que é isso? Aos 50 anos, ninguém está de bem com a vida. Entre teatro, TV, cinema e agora pães curtir uma etapa feliz e leve. Se a gente não estiver atento, ligado, a gente perde a batida da vida. Então eu quero, com todas essas dificuldades, ser um pouco mais de leveza, me levar menos a sério e me divertir mais nesse caminho. E diversão recheada de muito sabor. Pô, Biden, parabéns. Obrigado, cara. Sensacional. Um brinde no pão. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde.